O ganhador da casa dos Batista O corneteiro fazendo festa O corneteiro tem citado O corneteiro tá louco Meu querido Rafael Vanucci Como é que vai a vida Como é que primeiro Como é que ganhar 400 pau 550 550, não interessa Primeiro eu quero desejar Boa tarde pra galera que tá escutando a Pan aqui É um prazer estar nesse programa Que lá dentro eu ficava doido Falando com a Mariana Quando eu saí da casa Porque eu nunca pensava em ganhar aquele trem Quando eu saí da casa o primeiro programa que eu quero ir É lá no... Mas não foi aqui Não foi daqui que você veio não Não, vocês não me convidaram Não fala assim Vocês só convidaram agora Eu vim enquanto vocês me chamaram Boninho, Boninho tá rápido Boninho está rápido para buscar Mas olha, é o seguinte Você tem ciência que você ganhou Porque a véia não tomou o cardenal Você sabia disso não? É verdade A véia Qual é a véia que você tá falando? A véia A branca Que foi o seguinte Fala aí A véia A véia Sabia que vocês ia meter o pau em mim Não, não, não Presta atenção A véia tava votando Porque você sabe que tudo na televisão A véia é marido, o véio do lá de Matão Não, não Tudo na televisão 120 anos vai ter Você sabe que tudo na televisão é uma armação Nada é verdadeiro Inclusive em reality show E havia ali uma votação Pra dar o outro cara Que ia ficar o outro cara lá Que era o primeiro O André O André E a loilhinha A Joana Joana Não, que Joana A Helen Não, era o André As pesquisas indicavam o André como favorito O André como favorito e o Joana Mas vamos esquecer Mas era pro outro ganhar Tá, pro André Aí o outro O outro O que aconteceu? Vai votando Aí foi a véia Aí a véia votou errado E a véia tirou o cara E aí você ganhou Que rabo, meu Véia, sabe que eu tô falando? Obrigado Boa, Anuti Boa Eu acho que na vida A gente tem que contar com um pouco de tudo Um pouco de sorte Um pouco de fé Um pouco de trabalho Um pouco de amor De tesão De orgasmo De tudo A gente tem que ter Esse estranho em tudo E eu acho que eu tive um pouco de tudo ali dentro Eu não esperava Eu tava comentando com a Mariana aqui agora Foi minha companheira de casa Sim, que eu não esperava Nunca me passou pela cabeça Ganhar o programa Mas ganharam Agora Quem quiser dizer bem Pode diga Vou tá muito feliz Agora quem quiser meter o pau Mete o pau Que eu não tô nem aí Vai gostar? Já ganhei mesmo Mas o importante O importante Sabe o que que é? Eu agradecer as pessoas que acreditaram em mim Ao público Ao Jassa Ao Jassa Que foi uma das primeiras pessoas a falar A falar pro Silvio Santos Então assim Essas pessoas São pessoas que eu vou ter sempre o carinho especial Ao público E a véia A véia A véia A minha mãe Que é uma pessoa que eu ganhei também O último voto A mulher falou Desculpa, Ellen Mas eu vou botar no Rafael Porque eu gosto muito dele E sou fã da mãe dele Então assim Essas pessoas Eu vou ser grato pro resto da vida Agora quem quiser meter o pau Nem Deus agradou todo mundo Porque que eu Logo eu 23 anos Com meus defeitos Vou ter que agradar todo mundo Não vai dar, né, velho Calma, calma Calma, calma, Rafael Tá nervoso Sacanagem de tacar tua mãe na piscina, hein, velho Não fui eu não Ela que se jogou A má via Sacanagem, né Fala, Silvio Ô, Silvio Santos Fala ou não Fala Fala, meu patrão Fala, velho louco Ô, Rafael Oi Você demonstrou na casa Para todo o Brasil Que tinha uma certa caidinha Pela Suzana Pela tiazinha É E aí Ela deu bola pra você Depois que você ganhou esses 400 pavos Ou você deu bola pra ela Não, deu nada Desde a casa Que ela só chuta a minha bunda Mas ela tem um namorado lá Não, lógico Eu acerto Tô brincando Chutar a minha bunda Que eu digo assim Eu A Suzana me deu muito carinho Na primeira semana Eu tava Numa época assim Você também Mas ela me botava no colo Você só via Gustavo, Gustavo, Gustavo Vai comendo Raimundo Só que eu não era da turma da madruga Vocês ficavam varando à noite Cantando e eu ia pra mim Não, isso é verdade A gente ficava de madrugada Cantando E a Má ia dormir cedo Acordava cedo E aí a Suzana E aí a Suzana me deu o colo E aí eu me aproximei mais da Suzana E lógico Uma puta gata Só um mole gata dentro da casa Qualquer uma que eu chegasse perto ali Eu ia me apaixonar Eu não me apaixonei pra Mariana Pela Ciango Porque ela tava tudo perto do Gustavo Entendeu? E aí o que aconteceu? Aí o Gustavo aí Olha o Gustavo aí É verdade, Gustavo? É mentira, Silvio É o que aconteceu? Lógico que eu tive uma caída pela Suzana Assim Uma coisa Mas foi rápido Depois eu percebi que era amizade Mas porém falaram que você também Tava queimando na casa Queimando o que? Queimando A bituca A ruela gasta Olha, eu vou dizer De um famoso Uma famosa dupla sertaneja Que tá despontando aí Filhos de sertanejos Viraram pra mim Num programa de televisão que eu fiz Acho que foi a Eve Falaram assim Vem cá Você conheceu o Rafael Benden Da casa? Eu falei Ué, o que você quer dizer com conhecer bem? Conheci, meu amigo Vou te contar, viu, Mariana O cara é a maior giromba A maior comedor do Brasil Me falaram Ah, mentira Para, Mariana Inclusive moram no seu prédio Disseram que ali tem uma rotatividade diária É, meu Deus Convida a nós, velho É mentira, é mentira Ele não usa cueca Usou a minha calça É mentira, é mentira É mentira, Silvio Tudo é mentira Você já reparou que tudo Ele quer essa carinha É mentira também que a Gê Vai fazer uma edição especial Com 16 fotos E fotos inéditas E não sei o que Uma edição especial sua Isso é mentira também? É mentira, Silvio Ah, é sim É mentira Agora, meu querido fanote Diga, meu A informação A informação quente É que eu particularmente não vi ainda Estou louco para ver a revista Mas diz que você tem uma giromba, amigo Que é um negócio de cinema É um martelo Conhecido como tripé Não, é o capô de ômega Você chega no pé E você chega no pé e fala Por favor, o Zé Mangueira está aí É você É você, bicho É sim, formação Não, mas diz que é um negócio assustador Eu não... Ó, eu vou falar assim A minha é uma desgraça Do cara, vô Diz que o cara é conhecido como bombeirinho também É Diz que é corda É cara não é fraco não Ó Você... Laça cinco bois De uma vez só Caraca Anaconda Nunca reclamaram Mas não é desse tamanho todo Não, mas diz que é um negócio assustador A propaganda é a alma do negócio Claro Você pulava de corda com ela? O homem não é fraco não, velho Isso aí, meu amigo Olha assim, eu acho que vai sair mesmo A revista da G Se eu não me engano Uma edição especial Com pôster Inclusive com fotos Da casa dos artistas A sua filha viu isso? Não, minha filha não viu E nem vai ver Por enquanto Tem pôster atrás da revista? Tem, tem um pôster Inclusive mudou o nome da revista Agora vai ser GG Magazine É, olha o cara Agora Se você encher a minha bola Eu vou ficar cheio aqui também Não A bola tá bem cheia mesmo Eu não vi Eu não vi Eu acho que nós temos que comentar isso É mentira, é mentira Eu tô brincando Eu acho que vai sair sim Eu não tenho certeza se vai sair ainda Mas eu creio que vai sair Porque agora eu tô A minha maior preocupação é assim Eu tenho que agradecer muito a Deus Isso tudo que aconteceu na minha vida E a véia A véia A véia louca Que tirou o André lá Que a véia que votou no final Ele ficou com uma cara de tacho Mas ele ficou com uma cara de tacho Ficou Ele tinha certeza Ele e o Silvio Ele e o Silvio também O Silvio também se assustou Eu recebi uma informação aqui agora Chegou em minhas mãos Que a G Magazine do Rafael chegou hoje nas bancas Com ele e a mãe na capa Que é isso? É mesmo? Ficar nas bancas já Rapaz Eu não tava sabendo isso Você botou a véia na roubada Já tá nas bancas Eu não tava sabendo Coitada a Vanusa A véia então tira a roubada Não acho que ela não tira a roubada Não Pelo amor de Deus Eu também com a capa dura Bato nela Vamos respeitar Mas assim Eu tô muito preocupado assim Eu quero agradecer até Todo mundo que Galera que comprou a G A primeira Minha primeira G em agosto Mas agora sim Minha maior preocupação É da continuar Continuar Essa coisa aconteceu na minha vida E o que eu sei fazer de verdade Não é roubada Eu sei fazer É que o momento É terminar de gravar meu disco A música sai na rádio daqui Por favor Toca a música Eu sei que vocês vão estar nunca Eu sei que só vai ser hoje Mas por favor Pelo menos Hoje você toca uma música Você sai daqui uns 45 dias Vai ser as lourdes Volta quando? Ah Olha os vegas É sempre Essa É sempre É muito bom É o melhor que ela é tolete É É um Zé Graça mesmo Viu Aí ó Muito contábil É tolete Mendigo Você evidentemente Conhece esta figura Que aqui está Você viu o cabelo dele ou não? Eu vi o cabelo dele É o cabelo meio amarelado É Parece o Belo Parece quem? O Belo O Belo não Oitavo Deixa o Belo pra lá O cantor do suíto É O belo Cantor do suíto Tá informado Mendigo Você que conhece ele do tubo de televisão Você viu o dia que o cabelo dele Ficou laranja na casa? Não Não ri Ridículo Ridículo Meu cabelo amarelo Não precisa usar mais claro Como dizia o Mário Ridículo Ficou muito feio meu cabelo Tá doido O que era aquilo Agora o Jassa já acertou a cor Não Isso aqui é porque cresceu mesmo lá na casa Ficou assim Eu ainda não fui no Jassa Eu quero ver se eu consigo ir no Jassa hoje Dar um tapa no cabelo Que eu tô parecendo um Parece Como é que chama aquele estranho Porco espinho Porco espinho Cabelo grande Parece um capacete Meu cabelo Você sabe quanto custa o corte de cabelo no Jassa? Não Porque ele nunca me cobrou Custa 90 reais Eu nunca tinha dinheiro Nunca Se ele me cobrasse 90 reais Eu tava devendo muito pra ele Graças a Deus Ele acreditou sempre em mim Nunca me cobrou um tostão Porque senão eu tava foda Boa Lascada Boa Vamos fazer o seguinte Eu vou tocar uma música aqui Daqui a pouquinho a gente volta Você manda a sua pergunta Aí outra coisa Onde você nasceu? Rio de Janeiro Ótimo Então se alguém do Rio de Janeiro Tiver algum podre pra contar Sobre o Rafael Manda um e-mail pra cá no quadro Seu passado te condena Boa O e-mail é Pânico Arroba jovem.fm.com.br E manda um e-mail pra cá Manda um e-mail pro Zé Mangueira Vai me queimar hein galera Por favor José Mangueira da Silva Exatamente Ela bela de boia O Zé de boia Opa Peraí que eu errei Agora vamos tocar aqui Que é a música do nosso Eu quero escutar a música da Mariana Depois você vai colocar Vou tocar Vou tocar Não vai disso não Não tem seu CD Tem sim gente Só procurar direitinho Não é de Mariana e Jacarezinho Não, mas tem que ter em toda Eu vou contar uma coisa em primeira mão agora Que eu acabei de decidir com o Rafa A gente vai gravar uma música juntos Jesus Cristo Isso vai dar um azar pra ele O Ano e Vanessa O Ano e Vanessa Para O Ano e Vanessa O Ano e Vanessa Minha irmã Ela era a primeira a ir dormir A primeira a acordar Mais quietinha da casa A gente não sei por que vocês ficaram com essa impressão Eu vou falar uma coisa pra você Você sabe quem realmente estava torcendo pra você Quem? Só existiu uma pessoa que estava realmente torcendo pra você E eu acho que a verdade deve ser dita Claro O único cara que veio aqui e falou Não, pra quem você está torcendo? Não, estou torcendo para o Rafael Foi Gustavo É verdade É o Dom Sauro É o Gustavo É verdade, Silvio Foi o único que estava Eu estava torcendo pro Rafael Falei com ele Vamos comemorar Ganhar o prêmio Torcendo pro Flávio Vai entrar na próxima casa E é verdade, Silvio É verdade, né? Não, o Gustavo virou um grande irmão Assim Eu acho assim O Gustavo quando No dia que ele saiu Algumas pessoas falaram que ele é Muito galinha e tudo Mas o Gustavo Ele Nada mais foi do que O Gustavo verdadeiro Assim Um moleque bom De coração bom Amigo Parceiro Só que, meu Ele é pegador, ué O cara, sabe Doido Ficou doido lá dentro Trancado Queria beijar todo mundo Mas é meu irmão Meu parceiro Vou levar ele no meu coração Pro resto da vida Como vou levar toda a galera lá de dentro Mas ele eu tenho um carinho especial Pelo Gustavo Porque Ele é um moleque muito batalhador Faz um ano e meio Que ele tem de carreira E ele já conquistou isso tudo Aí que você tá vendo Que ele tá conquistando E eu tiro o chapéu Pro Gustavo Com certeza Boa, deixa o carioca Vai fazer uma pergunta Ô Rafael Diga pra cá Você ficou quantos anos Fora da televisão Que eu lembro Quando eu era pequeno Eu assistia Zy Simpsons Bebom Simpsons Bebom Simpsons Bebom Rede Brasil ano 2000 Lembra isso? Isso Pô, eu lembro Eu tenho boa memória Eu fui criança um dia E o Clube de Platizum também Ó, eu comecei na verdade Com dois anos de idade Eu fui garoto Propaganda da Johnson Eu mostrei a bunda Pela primeira vez Com dois anos de idade Mas fala nisso Você gosta de mostrar bunda Que você mostrou bastante Gostei, né? Temos um integrante aqui no banco Que mostra sempre também É? É Então assim Incluindo você aqui, Depinho Inclusive assim Com dois anos de idade Eu comecei a fazer isso Aí fiz três especiais na Globo Até os 12 anos Onde eu fiz Plucte Platizum Pilumpimpim Arca de Noé Uma série de especiais Depois eu apresentei Os Epsons Bebom Durante dois anos Na Bandeirantes Que era um programa Que eu apresentava Com a minha irmã Aretha E com o Rodrigo Faro Com a Samanta Monteiro Depois disso Dos 13 aos 15 Eu fiquei meio fora Da televisão E fui trabalhar Com produção de show Trabalhei com o Leandro Leonardo Trabalhei com a Xuxa Trabalhei com o Cleito Camargo Uma série de artistas Produzindo shows E aí agora Em 98 Eu voltei Gravei meu primeiro CD Que foi um fracasso Fomos contratados pela Sony Vendemos uma cópia Que minha mãe comprou Boa! Alô Rafael Mas você trabalhou pra Johnson? Trabalhei O Carioca também Ele fazia chupeta Nossa piada é 90 vezes Vou falar uma coisa pra você Vamos falar com esse papo de chupeta Dá um manicômio isso aqui Deixa eu fazer uma pergunta séria Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Mariana Cups Rafa Rafa Aqui tô segurando o microfone O que você vai fazer com os 400 pau Que você ganhou Fora os 120 pra entrar na casa Fora o merchandising Tudo vai dar um milhão Não, para O que você vai fazer com essa grana? Olha O que eu vou fazer em primeiro lugar É comprar um apartamento pra mim Pra minha mãe Um pra ela e um pra mim Que era o meu grande sonho Quando eu entrei na casa A única expectativa que eu tinha Era ganhar o carro lá O doblô Era a única coisa que eu esperava Sair lá da casa com o doblô E o cachê E o cachê Por ter participado do programa Não esperava ganhar nada Já que veio a grana Eu vou realizar um sonho Que é ter uma casa pra mim Um apartamento pra mim E um apartamento pra minha mãe Isso eu tenho certeza Que eu vou fazer E ajudar Uma instituição de caridade Que eu ajudo há muito tempo Que é o Hospital do Câncer de Barretos Que é a Fundação Pio 12 Que o Leonardo ajuda Que a Xuxa ajuda Que é o maior hospital do câncer Da América Latina E eu vou dar uma força pra eles lá Com show Com uma série de coisas E o resto assim Não vou mexer no dinheiro Não tô pensando em dinheiro A única coisa que eu quero É cantar, 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 cantar Porque, pô O povo que fez isso na minha vida Então eu tenho que Agradecer a eles Cantando, levando a minha música Se você não quiser Nós estamos precisando Você pode Também Emprestar pra galera? Não, não Emprestar? Doar Doar? Eu tenho uma entidade Como chama a identidade? Eu tenho uma identidade Identidade bola Bola É Você manda uns 100 pontos Pra minha conta Tudo certo Eu vou te agradecer muito Mandar uns 7 pizza pra você Boa, também serve Também estamos aceitando Muito bem Deixa eu perguntar O que você achou Dessa régua que o Silvio bolou Você entrou um mês depois Na casa, velho Eu achei assim Quando eu entrei A primeira coisa que eu pensava Era assim Se alguém ficasse bravo comigo Ficasse triste comigo Eu tinha que respeitar Porque, assim A única coisa que eu expliquei Pra galera Quando eu cheguei lá dentro É que eu não tinha culpa Lógico Se a Mara ficasse brava com isso Ela não precisava Virar minha amiga Porque A Sérgio tava brava Não precisava falar comigo Entendeu Eu não queria que Só que graças a Deus Assim O carinho que eu recebi deles Uma coisa que eu tenho falado Em toda entrevista Que não é puxando o saco Não que agora que eu tô com 400 Então acho que eu não preciso puxar mais saco Se uma coisa que eu falo Que é sério Que é de coração Quando eu entrei naquela casa Se não fosse os 11 Que estavam lá dentro Ter me dado a oportunidade De mostrar pro público Quem era o Rafael Eu não estaria aqui hoje Não estaria acontecendo Isso tudo Deram sim O que é certo é certo Entendeu O que é certo é certo E eles deram a oportunidade O Rafael mostrou quem era O público gostou Do Rafael Graças a eles Eles podiam ter me mandado pra Berlinda Ter me mandado pra fora Logo na primeira semana Ter feito vários complots E isso não aconteceu Então eu devo Devo muito o que aconteceu na minha vida A cada um deles A os 11 que estavam lá dentro E mais a Nariz Que entrou junto comigo Agora Rafael É verdade que você Era um dos mais odiados Pela produção Na casa dos artistas Recebemos essa informação Dizendo que você Era fanfarrão Ficava xingando A pessoa da produção Mentira Tomava 20 cartões amarelos Mentira, mentira A pessoa que mais tomou Cartão amarelo na casa Foi a Siang e o Gu Porque eles estavam brincando E aí a produção achava Que eles estavam armando Fazendo coisa Mas não é Eles estavam brincando E aí se abraçando Dançando pra lá e pra cá E tampava o microfone Sem querer E eles tomavam o cartão amarelo Eu tomei acho que 3 cartões amarelos 4 cartões amarelos Você nunca tomou vermelho? Nunca tomou vermelho Mas cartão amarelo significa o que? Cartão amarelo significa 4 cartões amarelos 5 Se alguém tomasse 5 Grupo era penalizado Como um todo Tipo ficar sem água quente Ficar sem gás Sem água, sem comida Sem nada Mas isso já faz parte do passado Vamos colocar ouvintes aqui 0800-1109 Serviço de atendimento ao palhaço Alô Jovem Pan Alô Jovem Pan Alô Quem fala? Eu faço Tudo bem? Tudo bom? Muito Manda a pergunta Ô Rafael, tudo bom? Beleza meu velho Eu moro aqui Lá da casa do René em Tatuí Ah, você mora em Tatuí? É, e quando você vai ficar Com o Leonardo Com o pessoal aqui Bom, eu queria dizer assim Ele tá falando que mora Em Tatuí É uma cidade do interior de São Paulo O René que ele tá falando É meu melhor amigo Que tá com câncer Tá se recuperando De câncer agora Fez uma operação Que graças a Deus Foi muito bem sucedido Domingo é o único dia Que eu tenho de folga Graças a Deus Me deram folga no domingo Então domingo Eu vou pra Tatuí Encontrar o René Que é uma pessoa Muito especial na minha vida Quando eu tava duro Fudido O cara saia lá de Tatuí Pra vir aqui Me ajudar Na minha carreira Inclusive ele até Produziu a casa Com o seu disco Sérgio, né? É, o meu primeiro CD Ele me ajudou muito Assim, foi um Um cara muito batalhador É um cara muito batalhador E eu preciso daí Dar um beijo nele Domingo estarei em Tatuí E diga uma coisa pra mim Oi E como é que tá seu contato Com o Sérgio ainda Inclusive o Sérgio É, o Sérgio Você tá falando É meu ex-parceiro Isso, é É, então Porque eu cantava em dupla Meu primeiro CD Era uma dupla Era eu e mais um É O Sérgio agora Ele montou outra dupla Chama Sérgio Tchelo Sérgio Tchelo Ele tá cantando É, ele tá tocando muito Graças a Deus A gente continua se falando Ele tá até no interior Do Rio Grande do Sul Ele me ligou Pra dar os parabéns Tô esperando ele voltar Pra São Paulo Pra gente poder se marcar Uma hora aí Se encontrar E comemorar isso tudo Eu acho que Deus escreve certo Por Linhas Tóxas A gente se uniu Não deu certo Quando a gente separou Deu certo pra mim Deu certo pra ele Eu acho que isso que é importante Boa Tá tudo Liu o pedão Tá bom O pedão E o João Carlos 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 Jovem Pan. Manda a pergunta. É, rapaz. Vai, manda a pergunta aí. É bom? É. Eu queria saber como que ele anda aí. Ele anda com as pernas. Ele anda com as pernas e quando tá cansado pega um táxi. Isso. Alô? Alô? Quem fala? É o Rodrigão. O da onde? Eu tô vendo tempo. Ô, fala, Rodrigão. Vai. Ô, Emílio. Sem graça. Vai, manda a pergunta. Ô, Rafael, beleza? Fala, Rodrigão. Beleza, velho? É, eu sou chegado dos caras aí. Tá, vai te catar. Alô, Jovem Pan. Alô? Quem fala? Pela, pera aí. Pera aí, senão não faz pergunta. Quem é? Bruno. Fala, Brunão. De onde? Cubatão. Cubatão. Manda a pergunta aí pro nosso querido Rafael Vanucci. E aí, Rafael? E aí, Brunão. Beleza, parceiro? Beleza. Tava torcendo pra você. Pô, obrigado mesmo, de coração. Dá um abraço a todo mundo de Cubatão aí. Um beijo, Mariana. Um beijo, obrigada. Eu gosto muito da sua música, viu? Ô, amor, obrigada. Eu tenho um talento muito bom. Canta muito. Não liga pro bola, não, viu? Obrigada, obrigada. Vai, Cubatão, vai cheirar pó químico, vai. Vai, você. Vai, se mata. Se mata, pula da consciência. Cidade mais polida do mundo. Fala assim, bola de Cubatão. Não, não é não. Foi, agora está melhor. Agora está melhor. Oi. Agora o meu dacafungado desmaia. Alô? Alô. Oi, você só ligou pra elogiar. Não, eu liguei pra fazer uma pergunta pro Rafael. Pois não, pode mandar. Rafael, qual foi a sua baixa na Casa dos Artistas? Minha baixa? É. Foi a primeira semana que eu entrei meio sequelado, assim, meio em depressão, dei muito defeito. Chorei que nem criança lá na primeira semana, fiquei meio bobão. E aí eu comecei a criar força, todo mundo lá me dando maior força. Mariana, Cian, Suzana, Ellen, todo mundo me dando maior apoio. E aí eu comecei a gostar, me adaptar à casa. E isso foi me dando força, força cada dia mais. E foi tornando uma coisa natural. Aí eu passei a ser realmente o Rafael de verdade. Boa. Alô, jovem van. Alô. Quem fala? É o Rodrigo de novo. Meu Deus do céu. Ô, amigo, não vai brigar agora, né? Vai, então faz a pergunta. Faz a pergunta. Faz uma pergunta bem criativa. Não, não vem com esse papinho. Não é com esse papinho. Isso aí já não tem mais graça. Não é, não vou falar da outra não, da melhor não. Vai, então vai, vai. Vai, você não agrada mais a gente. Perdeu o carisma. Já foi. Vai, faz a pergunta. Ô, Rafael. Fala, meu velho. Você viu que os caras aí são gente boa, né? Tô percebendo aqui. Eles me adoram. Mas eles são gente, no fundo, no fundo, eles são gente boa. Eles brincam com você, mas gostam de você. Eles gostam de mim. O Boro, então, tá falando. Faz a pergunta, rapaz. Vou fazer, eu tô fazendo. Filha da mãe. Vai, se mentir. Mas você mais te chateou ali dentro, que você não gostou, assim, se tem alguma pessoa que você ficou magoada, assim. Quem era o mais falsário? Eu fiquei amigo de todo mundo. Não tem uma pessoa que eu posso falar que eu não gosto. Mas uma coisa que me chateou é ter ficado dois meses sem beijar na boca. Isso eu fiquei mal. Quem é o mais falsário na casa? Eu acho que não tinha nenhuma pessoa falsa. Imagina, imagina, imagina. Era só santo. Era a Madre Teresa de Calcutá. O Falso tá sendo ele. O Fred Danielão. O Fred Marcelo. O Papa, entre o Papa. Ah, não é boa assim mesmo. Olha o Papa aqui, ó. O Papa estava lá. Sim. Tô todos os meus irmãos. Viu, Rafael? Minha irmã tava torcendo pra você. Ah. Eu gostaria que você mandasse um beijo pra ela. Tem jeito? Pô, como é que é o nome dela? Amanda. Um beijo pra Amanda de Votorantim, né? Isso. Come cimento. Um beijo pra Amanda de Votorantim. Alô. Pereira. É. Alô. Votorantim, quem manda lá é o Antônio Hermílio de Mourages, né, amigo? Alô. Cimento Votorantim. Hermílio. Sim, senhora. Adoro você. Obrigado. Viu? Manda sua pergunta aí pro nosso querido Rafael Vanuti. É, primeiro eu queria dizer que eu adoro ele, que logo que ele entrou na casa eu tava torcendo por ele. Qual é a sua idade? Eu tenho 18. 18 anos. Você já viu a jiboia que ele possui? Não. De esquimação, nunca viu? Então compre a G-Magazan. Ah, a cabela naixa. Vou comprar. É a manilha da Sabesp. Para a bola! É manilha de chuva. Manilha de chuva. Aquelas que vai pro piscinão. Pô, lega do céu. Pode fazer a pergunta, amor. Souza com a academia ampla. Peraí, peraí. Sem zona. Eu tô aqui em tal desespero. Tal desespero. Esse estúdio é tão quente. É maldito isso aqui. É o carioca mexe no ar. Não, não. É uma salma. O filho é da mãe diminui o ar. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Bom, vou fazer o seguinte. Faz a sua pergunta rapidinho, vai. É, eu queria saber como é que ele vem aqui pra Piracicaba. Ai, comer pamonha aí. Bom, em breve eu vou estar aí. Daqui a 20 dias a música chega na rádio. E vai ser distribuído o single pro Brasil todo aí. Então eu vou estar fazendo divulgação de rádio em breve. E com certeza quero ir pra Piracicaba. Porque eu já fui pra Piracicaba o ano passado. Quando eu divulguei o CD pela Sony. E eu quero voltar sim a Piracicaba com certeza. Pode aguardar que estarei aí em Piracicaba conversando com toda a galera aí da cidade. Falou, tô esperando. Vai, vai. Fica tá. O que que é isso? Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Daqui a pouquinho nós vamos ligar para João Kleber. O que que é isso? Vamos ligar para João Kleber. É mesmo? Porque, é, você não tá sabendo o que tá acontecendo. O couro tá comendo, né? O couro está comendo. Estão levantando suspeitas a respeito da credibilidade do nosso amigo João Kleber. É verdade. Certo? Diz que ele tá armando. Diz que ele tá armando. E como ele já veio aqui no programa. Nós vamos dar uma ligada pra ele. Porque nós temos o telefone dele. E vamos saber a respeito do assunto. Porque eu não estou muito por dentro. Mas o delegado está... Eu também estou. É o caso da Claudete Troiano que tá detonando o cara. Eu também estou por dentro. Dizendo que o cara... Quem é Claudete Troiano? A apresentadora do Notte a Notte da TV Record. Não é Ana Maria Braga? Não, a Ana Maria Braga era em 1930. Sim, senhor. Entendeu? A goiás, por exemplo. A Claudete Troiano é aquela. Tem a carinha de boneco, tá ligado? Aquela coroa. Tá ligado? Tem a carinha de boneco, tá ligado? Tem a carinha de boneco, tá ligado? Ih, tô namorado. E a sua namorada? Tô mãe. Não, é a velha. É a velha. A Claudete! Bom, daqui a pouquinho nós vamos ligar. Daqui a pouquinho nós vamos ligar. Fiquem aqui na programação. Estamos de volta para todo o Brasil, pela rede Jovem Bambáxer. Programa Pânico, hoje recebendo Rafael Vanex. Quem acaba de adentrar o estúdio? Cian Gota! Aê! Nossa, que rapaz! De novo! De novo! De novo! Vou botar um chiclete aqui embaixo. Cian Gota, pode, pode. Fala, Cian Gostes. Conta as novidades, Cian. Bom, por enquanto nenhuma. Conta que você vai assumir o romance com o Gustavo Mendonça. É verdade. É verdade. É mentira, Cian. É mentira, Cian. Tá bom. Tá bom. Tá bom as imagens, quer, Gustavo? Não, 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 Cian. É. Ele é o delegado. Bom, nós vamos ligar ou não vamos ligar para o João Kleber? O delegado tá ligando com o pé lá fora. O delegado, então? Ele tem o celular de 92. Aqui, ó. Priscila. PT 150. Chegou algum podre do Rafael do Rio de Janeiro? Não, não chegou nenhum podre. Você vê que é uma pessoa... É uma pessoa distinta. É uma pessoa distinta. Bom, ouvintes, ouvintes, ouvintes aqui no 0800, 111, 109, poderão conversar agora com o nosso querido Rafael Vanucci, ele que embolsou os 400 pau do Silvio e deixou o ator do avião com cara de tacho. O ator do avião. Deixou. André Gonçalves. André Gonçalves, que estará aqui segunda-feira. Alô. É mesmo? Que beleza. Jovem Pan. Alô. Opa. Ninguém quer falar comigo. Jovem Pan. Na cara. Alô. 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 Jovem Pan, boa tarde. Jovem Pan, boa tarde. Acabei, Codinho. Quebrou isso aí, não? Alô. Quebrou. Alô. Quem fala? É o Denis de Campinas. Fala, Denis. Beleza? Como vai, Campinas? Aqui tá frio pra caramba. Tá frio pra caramba. Mas isso não é o principal. O principal é o Rafael Vanucci estar aqui. no pânico, certo? Certo? Então agora, aqui nós temos João Kleber. Não? Sim. Tudo bem, garoto? Fala, João Kleber. Tudo bem, querido? Como é que vai? Tudo bom? Maravilha, quer dizer, mais ou menos, né, Manan? Brincadeira, hein? Brincadeira, né, Galhão? Brincadeira, é. Brincadeira, Manan? É uma coisa doida, rapaz. É uma coisa doida. Mas tudo bem com vocês? Parabéns aí pelo sucesso. Parabéns ao Rafael, a todo mundo aí. Obrigado, João. Obrigado pelo carinho. Você foi uma das pessoas que sempre acreditou em mim também. Desejo um grande pra você. Um beijo pra você. Um grande beijo. E desejo que essa história se resolva o mais rápido possível, viu? João Kleber. Obrigado, Rafael. Eu tenho muito carinho por você saber disso. Você é um menino que a gente... O Rafael, inclusive, é uma das testemunhas. Que nós convidamos o Rafael, inclusive, pra gravar o teste de fidelidade, né, Rafael? É verdade, é verdade. E no dia que o Rafael foi, a vítima apareceu, né, Rafael? Não apareceu. Inclusive, eu fiquei com a produção lá, três horas esperando tudo. A produção super preocupada, super dedicada. Eu não tenho nada pra falar do João, assim. Pessoa maravilhosa, um baita profissional. Então, eu desejo, do fundo do coração, que você resolva essa história o mais rápido possível. Que você não perca a sua credibilidade, seu carinho. O carinho que o público tem com você. Ô, João, isso aí é o quê? É inveja? O que é esse negócio? Olha, o primeiro é uma coisa muito mais grave que tudo isso. Eu acho que é o revanchismo, sabe? Aconteceu o seguinte. Vou explicar pra vocês, pros ouvintes. A única emissora de rádio que eu tô falando é a Jovem Pan. Porque vocês são pessoas, apesar de serem humoristas, mas humoristas são as pessoas mais sérias que têm. Eu vou explicar, e aí tem pelo carinho da Jovem Pan, porque foi a primeira emissora que eu comecei a minha carreira. É o seguinte. Eu recebi uma proposta da Rede Record, uma proposta de muita grana. De muito dinheiro. Pra fazer, vou explicar exatamente o que aconteceu. Me convidaram um dia pra fazer um programa. Me chamaram, o vice-presidente me chamou, foi estar comigo, minha mulher, me fizeram uma proposta. A gente, eu comuniquei na TV que eu tinha recebido essa proposta, fui ouvir o que era. Eles me propuseram fazer um programa, o canal do Cadácio da Claudete, já pensavam em tirar o canal do Cadácio da Claudete, que seria o programa das 4h da tarde, e depois, a de alerta. Sim. O João, o João, o João, o João, e depois, e depois, então. A gente tá com um problema, a gente tá com um problema na recepção aqui. A gente tá com um problema na recepção do João Kleber. Vamos tentar uma outra ligação aqui. Por favor, pode tentar aqui. Tem outro número? Só tem esse número? Então, a gente tá com um problema de recepção. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o João Kleber aqui, que vai explicar direitinho o que está acontecendo. Ele deve estar no celular. E esta porcaria de celular nunca funciona. Você quer tentar de novo, delegado? O celular dele? É, vamos tentar de novo. O macaquinho mandril, ele tenta, e a gente vai. Vai rolo. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Esse celular é uma bomba, né? Nunca funciona quando você precisa desta porcaria. Então, vamos voltar aqui aos ouvintes. Vamos voltar ao pessoal da casa, dos batistas. Quem? Da... Quase todo mundo aqui, né, meu? Lógico. Graças a Mariana Cups. É verdade. Graças a quem? Graças a Mariana. Só veio nesse programa por quê? Por causa da Mariana. Vocês, banda de cueca? Exatamente. Claro. E agora... E o Bola também, que o Bola... O Bola também, que o Bola também, que o Bola também, que o Bola também, que o Bola também... Agora, qual é a história direito desse negócio do João Kleber aí, do... Apai, eu posso falar... Porque eu não sei direito... Ontem eu assisti. Ah. Então, ele tava mostrando um caso no programa dele. Ah. Tinha a mãe, o filho dela, e a mãe achava que o filho era homossexual. Ah. Que a vizinha queria pegar o filho e o filho não queria nada. Hum. Muito que bem. Essa... Essa senhora... Peraí que tá chamando aqui. Beleza. Não era a mãe do moleque, nada. Era uma atriz convidada. Diz-se a outra, entendeu? Certo. Alô. Oi, João. É milho. Pergunta pra ele. Oi, querido. Oi, oi. Então, aí você tava contando a história, a gente teve um problema de áudio aí. Ah, desculpa. Então é o seguinte. Eu recebi esse convite, aí eles me propuseram fazer um programa que seria no lugar do Norte à Norte. Quer dizer, seria o mesmo programa que eu faço, obviamente não poderia usar o nome, seria esse programa que seria das 4h às 6h da tarde. E me propuseram dois programas, mais um programa que seria pra eu escolher ou domingo à tarde, que seria das 6h às 8h, mas com o problema da Fórmula Mundial, poderia ter domingo que teria o programa, poderia ter domingo que não teria o programa. Então eu falei, bom, então eu acho que não é conveniente. Aí ele falou assim, então você poderia escolher ou a quinta-feira à noite, que nós temos filme, você faria um programa das 10h da meia-noite, ou você faria um programa de sábado à noite das 10h da meia-noite também. Aí eu falei primeiro o seguinte, eu preciso encontrar a RedeTV, o presidente da RedeTV está viajando, eu preciso comunicar a ele e saber, e botar a coisa da forma mais transparente. Quando eu conversoi com os donos da RedeTV, disse o seguinte, o que estava acontecendo, a RedeTV falou, não, pô, você quer ir, você quer ficar, eu falei, não, eu quero ficar aqui na RedeTV. Aí a RedeTV me fez um contrato maior, quer dizer, me colocando numa posição privilegiada também, me dando liberdade como você me deu, aí depois eles voltaram novamente a falar comigo, mais uma vez insistiram pra que eu fosse pra Rede Record. Eu disse que não adiantaria mais, que eu já disse que não, e voltaram pela atenção, fez me procurar, eu falei que não. Quer dizer, na última vez que eu falei que não, em seguida, vem esse tipo de matéria, não precisa fazer o note a note, que não é perfeito tipo de programa. Você tem uma ideia, a integridade das pessoas, a gente faz o mesmo programa de moral e a concorrência é igual, e ela em nenhum SBT, e ela nunca fez isso, pelo contrário, até me ligou, sendo solidária a mim, é um tipo de atitude. Quer dizer, é inédito, é uma coisa, uma coisa que se tivesse acontecido realmente isso, o que aconteceu, se fosse usar de integridade, ela ligaria pra mim, a produção ligaria pra mim, e diria pra mim o senhor, olha, você tá sabendo o que tá acontecendo, nós temos denúncia disso e tal, eu ia apurar, eu ia apurar, ia ver, e até daria o direito de resposta a ele, e iria até no programa dele, se fosse o caso, faremos um link de programa. Não, a gente nota que o objetivo é único, porque eles estavam em quinto lugar no horário, nem terceiro não é. O que tá acontecendo é o seguinte, até do Cidade Alerta, eu venho o ganho, eu venho o ganho, eu venho o igual, quer dizer, a gente tá ganhando o igual até do Cidade Alerta, porque o Cidade Alerta tá começando mais cedo. Então, é o João Kleber, naquele horário, ele tá destruindo a estrutura, o homem que começa justamente naquele horário, que dali pra frente que começa a crescer a programação. Então, como o Daterna veio pra RTV, eu não fui pra Rede Record, essa dobradinha, João Kleber e Daterna, tá colocando a RTV em terceiro lugar na programação, na emissora, uma emissora que tem dois anos e meio, o cara ficava revoltado, a gente ficava desesperado, e é isso que tá acontecendo. Ô João, e você vai processar a Claudete? Eu, claro que vou, já, inclusive tá, desde ontem, o meu advogado já entrou, o advogado da Rede TV também já entrou, a Claudete vai responder, a Rede Record vai responder, todos eles vão responder, eles afirmam que existe lá, armado, que as pessoas fizeram, que são atores, tudo bem, agora eles têm que provar que eu sabia disso, eles têm que provar que a produção sabia disso, quer dizer, eu quero a coisa da forma da lei, nada, a forma da lei vai ser colocada. Agora, o que mais me espanta é o seguinte, a Claudete dizer, ah, eu sou jornalista, eu recebi uma denúncia e tal, por exemplo, se a Rede Record chegar, a Rede TV chegar pra mim e falar assim, João Kleber, você vai apresentar uma matéria falando assim, 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 do SBT, da Rede Record, um negócio do programa do concorrente no memorário tal, do apresentador tal, falar, desculpe, então bota outro cara pra fazer, porque eu não vou fazer, eu tenho a minha ética, entendeu? Porque isso aí, da Claudete, daqui pra frente, é da traíra, pô, a pior adjetiva que uma pessoa pode ter, ser traíra, entendeu? Pedar a colega de trabalho, isso nunca aconteceu na televisão, pior, é que eles colocaram um GC dizendo, vamos falar de outros programas, quer dizer, é um absurdo, agora, como eles não estavam dando ibope, mesmo assim, a gente ainda conseguiu ficar na frente do ibope deles, quer dizer, nós ficamos, eu dando ibope não, emissora e dando ibope para a emissora deles, quer dizer, então, a coisa mais vergonhosa que aconteceu na TV brasileira foi justamente, que a dívida da Rede Record colocar o mesmo programa, fazer uma denúncia de um programa concorrente, que ganha no horário, até duas semanas atrás, até uma semana atrás, fazer três programas comidas, entendeu? Ô João, mas você não acha, você não acha, essa briga, essa briga pelo ibope, ela tá chegando a um ponto, né, a um ponto até de um colega, de um colega, é... É, uma coisa meio antiética, né, um colega falar, não, vou... Olha, eu recebo a telefona do Raul Gil, recebo a telefona da Sônia Abrão, repara, mas o fato de seus colegas errados, colegas que você disse, apresenta o que fez, é, dizendo, pô, isso, joelho, eu tenho tantos anos de carreira, eu nunca vi isso acontecer, a barbaridade que você tá fazendo, quer dizer, é uma coisa totalmente... Pô, você tá falando, você tá falando, você tá falando, você tá ficando dando fulano, ciclando, câmera escondida ali, câmera escondida lá, a gente faz câmera escondida para fazer quadro, agora, pra dedar a colega de trabalho na concorrência no horário, isso é a coisa mais vergonhosa do mundo, se eles estavam realmente preocupados com a ética, se eles estavam realmente preocupados com a... com a... com a... 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 a forma de fazer televisão, se eles estavam realmente preocupados com o João Cléber, então, com o telespectador, eles têm o meu telefone, da mesma forma que a gente recorre a mim, pra me convidar pra ele falar, pô, a gente é um programa, porque ele não me ligou pra me avisar que estavam acontecendo isso, né, quer dizer, é aí que você vê a massa da situação, aí que você vê, que é a inveja, que eu te disse, ai, não é só inveja, existe a... 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 em cor, primeiro, por não ter ido, o segundo, pra um ministro e um profissional de brincadeiras, quer dizer, de uma massa suja, quer dizer, agora, se eu for também colocar todas as coisas de sabe do que acontece com eles, meu Deus do céu, pô, eu vou ter que ficar dois anos fazendo programa em televisão, todo mundo, quer dizer, se cada dia você fizer um anúncio aí do que acontece com eles, isso é brincadeira, quer dizer, se eu mandei um recado pra aquele bicho, pra quem faz o cara do Vale, que se escuta, o cara não faz nada disso aqui, o cara vai tomar uma... uma coisa pra rezar pela alma das pessoas, pra rezar pela... pra ajudar os ministros, ele tá dizendo que tava rezando por mim, que ele tava rezando pela minha alma, primeiro tem que rezar pra alma dele, pô, depois começa a rezar pelas pessoas, quer dizer, é uma coisa... se a gente tiver que rezar, é nós que realmente temos que rezar pela alma deles, porque as coisas que falem também são bárbaras, né? Então, quer dizer, quem tem telhado de vidro não pode tacar pé de ninguém. João, eu quero agradecer a sua participação aqui no Pânico, vamos marcar um dia pra você vir aqui, porque falar com o telefone, hein, esse telefone celular aí fica meio complicado, a gente não consegue captar tudo direitinho, tá bom? Mas... Desculpa qualquer coisa, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, e pela postura de vocês me colocarem no ar, inclusive eu tô dizendo, a primeira emissora de rádio que eu falo é com vocês, quer dizer, o primeiro veículo de imprensa, pelas feridades que vocês têm, e muito obrigado, e vocês como profissionais sabem, o tipo de coisa que eu tô passando, que é uma situação extremamente constrangedora, de um profissional, colega de profissão, ter dado outro profissional no mesmo horário na concorrência. Isso é uma coisa que realmente não pode se admitir. Bom, então, um abraço pra você, João Aparecerado. Fica com Deus, um beijo, Rafael. Um abraço, valeu. Fica com Deus pra todos. Beijo, Carioca. Tchau. Tchau, meu irmão. Um beijo, João. Esse foi o João Kleber aqui por telefone, conversando com a gente, a ligação tava... A coisa tá feia. É, e o negócio... Então quer dizer que a mulher lá do programa da Record, Claudete, goelou, ele levou a mãe do menino, que era uma atriz. Sim, e... E falou que o programa dele é tudo armado, que ele paga pro pessoal ir lá e atuar. Ah, entendi. Porque a mãe não era a mãe do moleque. Certo. Na real, só que tava passando que era mãe, que achava que o filho era gay, parará, parará. E não era mãe nada, era uma atriz que tava atuando. Certo. Entendeu? E ela falou isso, ela disse isso. Então o João Kleber tá pistola. Que era encenação. Exatamente, que é tudo armado. Nada verídico. Mas o problema do João Kleber era o seguinte, se era encenação ou não, ele não sabia. Ele achou antiético da parte dela. Da parte dela, de falar. Ela goelaia, exatamente. É que nem o pânico. O pânico é tudo uma encenação. Tudo, tudo. Mas se vem um outro cara de uma rádio... Concorrente? Concorrente. Mas com pânico... Porque se tá perdendo, fala com a gente. Se o couro come. O couro come. Aí não é desvogada, cara. A gente manda matar. Corrada na fuça. Porque aqui é encenação. Daqui ninguém faz da nossa encenação. Eu chamo o meu tio que é pistoleiro. Claro, eu vou no programa ali, quem falou, e arrebenta. Tem que ir lá e estourar. Estourar, cara. Tem que ir lá e estourar. Entendeu? Claudete, quem for. O que eu vou dizer pra vocês. Isso sirva pra todos aqueles que nos ouvem. Tudo é uma enganeição. É uma enganação. É verdade. Tudo... O Rafael não tá aqui hoje. É um cara que está gritando a voz dele. Então, você tem que saber que tudo é uma mentira. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso querido Zé Giboia. Zé Giboia. Rafael Vanucci. Pé de mesa. Zé Giboia. Um pezão. Adora, que é o Rafael Vanucci, a quem a gente só tem a agradecer por ele ter vindo aqui. É verdade. E você queria deixar o telefone de Augusto, o japonês. Ah, peraí, peraí. Tem e-mail, alguma coisa? Rafael Vanucci, arroba uol.com.br. O Vanucci é com dois anos e dois cestos. Boa. Queria dizer também que dia 2 eu vou estar fazendo meu primeiro show no ATL Hall, no Rio de Janeiro. Juntos com o Leonardo e a Harmonia do Samba. Que chique, hein, velho? Dia 29 eu estou em Maceió, dia 1 de junho em Fortaleza, 2 de junho no ATL Hall, 9 de junho em Brasília, 14 de junho em Caxias do Sul, 15 de junho em Garibaldi e 16 de junho em Porto Alegre. O telefone de show é 011-3023-0944. 011-3023-0944. Boa, Rafael. Boa, você não está fraco. Já vai encher o bucho de gancho. Procure e fale com o Augusto Ojapa. Boa. Boa. Ele japonês. Ele japonês, poderosíssimo. Olha, Rafael. Vou deixar um troco para nós aqui, Rafael. Tá, pode deixar. Eu já vi que pela quantidade de shows, o burrão já está amarrado na sombra. É, enfim. Isso é o mais importante. Tem que trabalhar muito ainda, Emílio. Tem 10 mulheres para cuidar, velho. Você disse que você é um cara que... Não, não é mulher de namorada, não. Namorada não tem nenhuma. Mulher que eu falo é filha, minha mãe, minhas irmãs. Ex-mulher. É, ex-mulher, madrasta. Tem uma série de coisas aí que eu tenho que cuidar. Você tem que segurar. Tem que segurar a onda, então tem que trabalhar muito. Tem que segurar, né? Boa. Obrigado por você ter vindo. Sucesso para você. Obrigado, obrigado. Parabéns pelo programa, assim. Todo mundo no Brasil inteiro, a audiência de vocês... Não preciso ficar rasgando seda, não. Mas vocês sabem o que vocês representam para o sistema de rádio nacional. Nós representamos a decadência. É, senhor. Fim da vida. Nós representamos a decadência da comunicação. Amor, Rafael. Você pode arrumar um crédito, um vale lá para a gente cortar o cabelo no Jaça, não? Claro. Não, com certeza. Vamos lá. Vou levar todo mundo no Jaça. Opa. Ali na Faria Lima, vou levar todo mundo lá para cortar o cabelo na faixa, de graça. Opa. Aí melhorou. Boa. Então, obrigado. Sucesso para você aí, Rafael. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Um beijão. Fica com Deus. Boa. Valeu, Rafael. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo o sorteio aqui do PlayStation 2. Fique ligado aqui na parte. Fique ligado aqui na parte.